A gente está de volta com a Interseção, o programa de política internacional do Estadão. O tema hoje é a Venezuela. Estamos com o editor internacional aqui da casa, Roberto Lamerinhas, que esteve recentemente no país para cobrir as eleições regionais. Lamerinhas, a Venezuela passa uma grave crise econômica. No que essa eleição pode afetar positivamente ou negativamente o manejo da crise? Olha, Luiz, a grande questão, na verdade, é o que a ausência de eleições nesses próximos dois anos pode dar ao chavismo a oportunidade de tomar medidas duras que o governo venezuelano vai precisar tomar para conter pelo menos alguns sintomas de uma crise econômica que pode assumir grandes proporções nos próximos meses. A inflação nos últimos 12 meses passa dos 50%, está em torno de 54%. A variação da cotação do dólar no câmbio paralelo, no câmbio negro, ela disparou. Ela é hoje 10 vezes superior ao valor oficial, que é de 6,30. E a expectativa que se tem é de que, nas próximas semanas, o governo chavista, o governo do presidente Nicolás Maduro, adote uma medida, pelo menos no que diz respeito à desvalorização do Bolívar, para tornar esse gap, esse intervalo entre a cotação oficial da moeda e a cotação paralela, menor. Existem algumas estimativas de consultorias, principalmente de bancos estrangeiros na Venezuela, que estabelecem esse futuro valor oficial do Bolívar entre 11 e 16 bolívares por dólar. E hoje uma taxa está em 6, né? Hoje a taxa está em 6,30, mas no paralelo ela chega a 60 bolívares. Então é uma diferença muito grande. Lamine, você esteve na Venezuela agora, falando, saindo um pouco desse cenário de economia mais teórica, falando da economia prática. Quais são os efeitos da crise para o venezuelano normal? Olha, os venezuelanos são muito preocupados, na verdade, com a alta de preços de produtos básicos, de vestuário, de alimentação, porque exatamente em razão dessa diferença entre o dólar paralelo e o câmbio oficial, muitos produtos estão tendo seus preços estabelecidos com base nesse câmbio negro, que seria a cotação real se o Bolívar flutuasse normalmente, a cotação do Bolívar flutuasse. Isso causa uma distorção em que alguns produtos tiveram o preço multiplicado por 5, por 7 vezes, desde pelo menos março, quando o presidente Hugo Chávez morreu na Venezuela. Então você tem produtos como uma simples camiseta, que antes custava em torno de 150 bolívares, que seria, pelo câmbio oficial, alguma coisa parecida com 17 dólares e tal. Esses preços se multiplicaram para 400, 500 bolívares.